Notícia de estar no ar A estrada alternativa que liga a cidade do Namibas da província da Willa será reabilitada Apesar da bela paisagem que se encontra no percurso do Namibu Os bancos automobilistas encontram dificuldades devido ao mau estado da via Segundo informações do governo, as obras de reabilitação da via já iniciaram Tal como a da ponto que caiu devido às últimas chuvas E prevê-se que as obras estejam prontas dentro de um ano Que é de maio, para o Namibu Notícias Agora falando de El Sabaldaia A irmã de El Sabaldaia falou sobre o Paranibu Notícias A emoção que se sentiu por o Paranibu mais ser a atual elite moda-luga-angola em 2011 A irmã de El Sabaldaia falou sobre o Paranibu Notícias Já falando também da El Sabaldaia A atual elite moda-luga-angola foi recebida logo a sua chegada ao Namibu com muita festa e folia Depois de muita ansiedade por parte daqueles que aguardavam a elite moda-luga-angola 2011 natural da cidade do Namibu Eram 15 horas e 45 minutos quando o avião que trazia El Sabaldaia Aterrou no aeroporto Yuri Gargarine Logo a sua chegada El Sabaldaia foi recebida calorosamente pelos seus colegas E ainda no aeroporto encontravam-se os seus professores e amigos de família E com muito carinho a elite moda-luga-angola falou à comunicação social Como vamos ver agora O que é o Paranibu Notícias O que é o Paranibu E com muito carinho para o abandono É uma становится BECAUSE Quais são as dificuldades que estão ajudando? Qual é a experiência que é uma das coisas? Obrigada. 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 A capital encontra-se com a máxima de 23 graus Celsius, mínima de 17 graus Celsius, seu limpo com nuvens. Do centro-oeste, vamos para o centro-oeste, vira e encontra-se com a máxima de 23 graus Celsius, mínima de 17 graus Celsius, com tempo. Já no tombo, a máxima de 22 graus Celsius, mínima de 17 graus Celsius, seu limpo com nuvens. Já no extremo do sul, a pediva no Iona apresenta a máxima de 20 graus Celsius, mínima de 8 graus Celsius e seu nublado. Do continente para a ilha, a Baía dos Tigres encontra-se com a máxima de 19 graus Celsius, a mínima de 11 graus Celsius, seu limpo com nuvens. O tempo encontra-se bom, por isso tem uma noite tranquila. A previsão do tempo fica por aqui. Erikson Cabral continua. Obrigado, Quede Maio. Vamos então continuar como diz Quede Maio. Ainda falando do tempo, vamos ver em direto à noite para a cidade, na cidade do Namiibo. Como os podemos ver ao longo do vídeo, temos uma noite de cegão limpo com algumas nuvens. E esta fica então à noite marcada para a cidade. O Namiibo Notícias fica por aqui, YouTube TV, informação às 24 horas do plantão. E aí 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 E aí